Música Olá recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd E antes desse vídeo começar, como sempre eu peço pra vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E me siga nas redes sociais se você ainda não me segue, no Instagram, no Twitter, na Twitch TV Então, é sério, eu peço e as vezes eu acho que eu to falando com as paredes, então vocês, por favor, é sério Tira um 3 segundinhos, desce o vídeo, os links estão todos aqui na descrição pra vocês, tá bom? Me siga lá porque acontece muito conteúdo fora daqui do YouTube, que vocês estão perdendo, e conteúdo foda Vai por mim Ué, então vamos lá, mais uma vez, um vídeo sobre Vingadores Guerra Infinita, porque o filme vai estrear essa semana Chegou, tinha a energia lá em cima, ó Chegou a hora de finalmente ver Vingadores Guerra Infinita e eu vou preparar vocês um pouquinho melhor pra ver o filme Ah, obviamente, a essa altura do campeonato A galera já sabe quem é Thanos, já sabe sobre as Joias do Infinito Já sabe sobre os 10 anos de cronologia do universo hematográfico Marvel Já sabe o que tem que fazer pra se preparar pro filme Mas existe uma coisa nesse universo do Thanos, das Joias do Infinito, da Guerra Infinita Que tá acontecendo no filme, que talvez a galera esteja um pouco perdidinha Uma galera que não é muito ligada em quadrinhos, talvez não conheça muito bem Alguns personagens que estão no filme E eu estou falando da Ordem Negra Uns personagens que a gente já imaginava Algum tempo atrás, quando o filme tava sendo filmado ainda Quando o filme tava sendo gravado ainda Saiu uma imagem de bastidores Da Elizabeth Olsen vestida de Feiticeira Escarlate Lutando contra uma pessoa com uma foice E todo mundo é o Corvus Glaive Quem manjava dos quadrinhos mesmo Essa história aí da Ordem Negra Pensou, é o Corvus Glaive E aí começaram as primeiras especulações que a Ordem Negra estaria no filme Aí durante a D23 de 2017 Eu acho que foi 2017 Tenho quase certeza que foi de 2017 Tivemos ali a exposição das estátuas do Thanos E dos quatro membros da Ordem Negra Confirmando que os personagens estariam no filme Depois veio os primeiros posters que continham os membros da Ordem Negra E aí a gente foi conhecendo melhor E aí finalmente, finalmente Eles apareceram no mais recente trailer do filme Aí quando eles apareceram Teve uma renca de pessoas que pensaram assim Tá, não sei quem são esses personagens Quem são esses quatro? Quem é essa galera? Quem era aquele Voldemort lá louco Que tava torturando o Doutor Estranho Fazendo aquele... Você tem ideia? Eu mesmo, quando eu fiz o react Eu esqueci o nome do falso de Ébano Que é o Voldemort da porra lá Então, eles são personagens pouquíssimo conhecidos Pelos próprios fãs de quadrinho E vai por mim A galera que não é fã de quadrinho Não faz ideia quem seja a Ordem Negra Isso porque os personagens são muito recentes Acredita, acredita em mim Tem cinco anos só que a Ordem Negra existe É mais do que compreensível Que a galera não saiba Além deles serem muito recentes Eles não estão envolvidos em muitas histórias E eles também... Eles estão envolvidos em umas histórias Não muito mainstream da Marvel Então, é muito compreensível Que a galera não conheça Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar a Ordem Negra pra vocês A Ordem Negra, ela foi criada Ela foi... Ela teve a primeira aparição dela Em Novos Vingadores 3 De 2013 Como eu falei, tem... Ali, cinco anos Na verdade, tem nem cinco anos direito Porque Novos Vingadores 3 Foi lançado em setembro de 2013 Nos Estados Unidos Então, isso significa que ainda não fizeram Nem cinco anos que o grupo existe Eles são um grupo de alienígenas Muitíssimo poderosos Que eles foram reunidos com um único intuito Matar os filhos de Thanos Sério Sério é o mesmo Sabe, Thanos é o tipo de pessoa Que um dia ele acordou e pensou Hum... Olha só Eu tô com muito filho no mundo No universo, né, velho? Eu tô com filho pra caralho espalhado por aí E meus filhos são tudo coisa poderosa Tem o Thane, por exemplo Que é poderoso pra caralho Ele vira e mexe Ele tenta me matar, né? Beleza Vou matar tudo Vou matar tudo É isso Essa é a cabeça do Thanos A gente tem que torcer Pra que o Catra não tenha uma mentalidade dessa Piada bosta Piada bosta Mas eu fiz Então ele juntou Esse grupo de alienígenas Muitíssimo poderosos Primeiro Porque obviamente, né, velho? Olha só Os filhos do Thanos São criaturas poderosas Se ele vai juntar um grupo de elite Pra matar os filhos dele Precisa ser poderoso pra caralho Então ele juntou esses cinco Cinco Eu vou falar o porquê que nos quadrinhos São cinco No filme são quatro Ele juntou esses cinco Membros Esses cinco alienígenas Muitíssimo poderosos Pra ir atrás dos filhos dele Eventualmente A Ordem Negra também é usada Pra ir atrás das joias do infinito Pro Thanos E aí a gente tem uma história Muito mais atrelada ao filme Porque é o que eu imagino que aconteça O Thanos foi e falou assim Beleza Vai lá, Loki Busca uma joia do infinito pra mim Deu merda Vai lá, colecionador Busca uma joia do infinito pra mim Deu merda Vai lá, Ronan Busca uma joia do infinito pra mim Deu merda Ele vai se fuder Vou fazer eu mesmo Só que eu vou levar o meu esquadrão de elite agora É basicamente Fazendo um paralelo muito ali Muito Muito direto É praticamente Frieza chamando as forças especiais Gneel E agora eu implantei na sua cabeça O pensamento de que Talvez Será que A Ordem Negra não foi criada Pensando nas forças especiais Gneel Porque afinal de contas Os Gneel foram criados lá Há muito tempo atrás E a Ordem Negra tem só 5 aninhos Será? Será? Olha só Eu acho que não Mas então Agora deixa eu apresentar pra vocês A Ordem Negra em si Começando por Próxima Meia-noite Sim Vocês vão entender uma coisa Muito rápida Sobre A Ordem Negra Os nomes deles Ao mesmo tempo Que são muito fodas São uma merda É uma coisa muito brega Mas ao mesmo tempo É um nome de alienígena Começando mais uma vez Como eu disse Pela Próxima Meia-noite Ela tem aquele kit padrão De super poder de alienígena Foda pra caralho Força descomunal Agilidade descomunal Resistência descomunal E ela é absurdamente treinada Em combate Mas o legal da Próxima Meia-noite É a lança que ela carrega A gente já viu até Uma cena Acho que é do primeiro trailer Que tem ela Atirando a lança Mas não aparece direito ela Só aparece a lança indo Essa lança dela É feita De uma estrela Capturada Em um momento quântico Isso é um jeito bonito Que a Marvel Que quis dizer Que ela é foda pra caralho É isso É o termo técnico da Marvel Pra lança foda pra caralho E aí Essa lança Começo de conversa Ela tem um Traqueamento de energia Vamos dizer assim Ela joga A lança Não erra Não erra E é Como eu disse É uma lança Feita de uma estrela Maluca Ou seja Você imagina O que que essa merda Não perfura Tá Só que eventualmente A lança Ela pode tomar Outras Outras formas Ela pode virar uma rede Ela pode voltar A sua forma de estrela O que Se eu não me engano Captura a energia Das pessoas Ela pode fazer o Hulk Voltar a ser Bruce Banner Olha o pensamento aí Olha o pensamento aí Onde já vai É sério Ela pode fazer o Hulk Voltar a ser Bruce Banner Com essa lança E ela é Um dos membros Mais importantes Da Ordem Negra E aí agora A gente vai pra Corvus Glaive O marido De Próxima Meia Noite Corvus Glaive Ele também Tem mais ou menos A mesma linha ali Da Próxima Meia Noite Muita força Muita resistência Muita agilidade Treino em combate Só que o Corvus Glaive Ele tem Ele tem uma parada Que é Que deixa ele Um apelo Fora do comum Assim como a Próxima Meia Noite Tem aquela lança do capeta O Corvus Glaive Ele tem uma foice Sabe aquela foice Que tava tirando A joia da testa do Visão É a do Corvus Glaive A foice dele Deixa ele Acho assim No significado Mais literal da coisa Deixa ele Imortal É sério Ele é imortal Você pode subatomizar O Corvus Glaive Você pode pegar O Sentinela O Sentry Que ele 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 controla a matéria A nível subatômico Fazer o Corvus Glaive Voltar Ser nada Você pode obliterar Os átomos Do Corvus Glaive Sabe Goku Quando a gente dá uma Matando o Majin Bu Você pode fazer aquilo No Corvus Glaive Se a foice dele Tiver inteira Ele volta à vida É isso A única maneira De matar o Corvus Glaive É quebrando a lança dele E a lança dele É quase indestrutível É isso Existiu uma vez Nos quadrinhos Que o Corvus Glaive Ele meio que se rebelou Contra o Thanos Fez a própria ordem negra E o Thanos descobriu Aí o Thanos Precisou do Thanos Só o Thanos Conseguiu destruir A lança dele Olhou pra cara dele E falou Ou você se mata Ou eu te mato Eu vou te dar Essa opção E o Corvus Glaive Ficou com medo Do que o Thanos Ia fazer com ele E ele se matou Ele pegou A própria Os fragmentos Da própria lança E se matou Vocês não estão entendendo O que vai ser Thanos descendo Ah enfim Foda-se Continuando dentro da família A gente tem o Estrela Negra O Brutamontes Da Ordem Negra Aquela coisa gigantona Aquele Aquele bicho que você viu ali No trailer E pensou Caralho que bicho grande É o Estrela Negra Ele não tem assim Um poder super especial Assim que vai dar Que nem porra A gente viu A próxima meia noite A arma dela Foda pra caralho O Corvus Glaive Também foda pra caralho O Estrela Negra Ele é o O porradeiro É isso Os poderes dele Que se destacam É que ele Ele é praticamente Indestrutível A pele dele é praticamente Impenetrável E ele é forte Pra um caralho Então eu quero muito Ver um porradeiro Entre o Estrela Negra E o Hulk Ou o Estrela Negra E o Thor Ou sei lá O Estrela Negra E o Drat O Estrela Negra E o Groot Não sei O Groot nem tanto O Groot tá adolescente ainda Mas ele é o porradeiro É isso aí E ele sempre carrega Um machado gigantesco Maluco Esses caras Eles sempre tão com a arma Mas ele carrega Um machado gigantesco Gigantão Que ele usa Basicamente Pra decapitar pessoas E é isso Ela não tem Nenhuma propriedade Espetacular A não ser que ela tá Na mão do Estrela Negra E que isso já é Uma propriedade Espetacular demais O quarto membro Que aparece no filme Que é aí O que eu falei Que tá todo mundo lá Chamando ele de Voldemort É o Falce de Ébano Falce de Ébano Ele tem um poder É É um pouquinho complicado De entender o poder Do Falce de Ébano Por que que acontece Ele controla mentes Mas ele não é Daquele tipo assim Ele vai na cabeça Da pessoa Usa telepatia E fala assim Você vai fazer isso E a pessoa entra no estado Zumbi Sacou que a pessoa Fica sob controle Mental dele Não Não O Falce de Ébano Ele é o demônio Ele é o diabo Ele é o capeta Sim Na melhor definição Das coisas Porque ele vai lá Ele só dá O poder dele É dar pilha Errada É o poder Do Falce de Ébano Ele vai Ele tem um poder De persuasão Que não importa O quão forte Seja a sua mente Você vai Cair Você vai cair Ele começou a falar Você vai fazer Exatamente o que ele quer Só que você vai achar Que você Que quer fazer Você vai achar Que você tá tudo bem Você tá Você não vai entender Que você tá sob o controle Do Falce de Ébano Você não vai entender Que ele tá controlando A sua mente Ele tá controlando Suas ações Você vai achar Que você tá sob Total juízo Só que ele tá lá Sussurrando no seu ouvido Faz isso Faz aquilo Não seria legal Fazer aquilo ali Imagina se acontecesse Isso aqui Imagina se acontecesse Aquilo ali Olha só Ele é o capeta Você tem uma ideia Quando eles vieram Quando a Ordem Negra Veio na Terra Atrás do Tane Ele fez com que O Doutor Estranho Invocasse o Chumagorá O Chumagorá Quem não conhece O Chumagorá Aquele Sabe daquele jogo Primeiro Marvel Escape Aquele polvo Com o olho no meio Então é o Chumagorá Ele é forte pra um caralho Ele é forte pra um caralho É uma coisa perigosíssima Ele é uma entidade Muito forte E o Falce de Ébano Fez o Doutor Estranho Invocar o Chumagorá No meio de Nova York Por quê? Porque sim Porque sim E o Doutor Estranho Achou que era uma ótima ideia Fazer isso E aí? Só que aí agora Por que que eu falei Lá no começo Que são cinco Membros da Ordem Negra Sendo que no filme Tem quatro Então O quinto A quinta integrante Da Ordem Negra É a Super Gigante O nome bosta Falei, falei É o nome bosta O poder dela É parecido com o Falce de Ébano Só que é mais agressivo Ela se alimenta Da mente dos outros E algumas mentes Que ela considera digna Ela controla Ela é uma parasita De mentes Então Ela já controlou O Pantera Negra Só que ela Nos quadrinhos Ela é a primeira A morrer Ela morre muito rápido Acho que ela dura Duas edições Só dos quadrinhos E ela morre Então Pode ser Que o filme Não traga A Super Gigante Por causa disso Por causa que Nos quadrinhos Ela quase não apareceu Apareceu duas vezes E morreu E nunca mais voltou também Mas existe uma teoria De que a Nebulosa Vai acabar virando De alguma maneira A Super Gigante Não existe muito embasamento É só alguns rumores Daqui Rumores dali De que a Nebulosa Vai virar a Super Gigante Elas tem A Super Gigante Dos quadrinhos Ela tem até Uma certa Semelhança Visual Com a Nebulosa Dos cinemas E é Mais ou menos Por aí Que começam a partir Os rumores Mas nada muito Concretizado Como eu disse Só um bando De rumor Baseado em quase Porra nenhuma Mas o rumor existe O rumor de que A Nebulosa Vai acabar Virando a Super Gigante Ou no terceiro filme Ou no quarto filme Mas então galera Foi isso Eu espero que agora Vocês conheçam melhor A Ordem Negra Que vocês estejam Mais preparados Para ir ver o filme E deixa aqui embaixo O que você achou do vídeo O que você espera Da Ordem Negra No filme Não esquece de compartilhar Esse vídeo Para a galera Beleza Brother Olha só Aqui ó Você não conhecia Os personagens Está aqui agora Agora você conhece Você vai ver o filme Vai na fé agora Beleza Eu espero vocês No próximo vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal E dar aquele like no vídeo Um abraço E descansar Soldados